De volta às notícias do Brasil, hora de falar sobre o tempo aqui no Jornal da Gazeta, né, Lu? É, porque o frio se fez presente hoje aqui na capital paulista, né, Laerte? Mas eu quero saber da Fernanda Azevedo, que já está por aqui, se pelo país, nessa reta final, o inverno está mais rigoroso ou com temperaturas mais altas. Boa noite, Fernanda. Boa noite pra você, Lu, pra Laerte, todo mundo. Bom, tem algumas áreas que estão vivendo um período de estiagem muito longo e estão com temperaturas ainda muito elevadas. Lu, isso vale pro centro-oeste, algumas áreas do nordeste e também norte do país. Esse mapa aqui é o das temperaturas máximas de amanhã. Estão áreas do centro-sul, estão sob influência da frente fria ainda. Você vê aqui que elas estão aqui nessa faixa mais clara, né, com máximas de só 21 em Porto Alegre, 19 em Florianópolis, 23 no Rio de Janeiro. Mas onde a frente fria está atuando, o calor é muito forte. São essas áreas mais escuras, com máxima, por exemplo, de 38 em Teresina, também em Palmas, 36 em Goiânia e também em Cuiabá, 32 graus em Brasília. Além do calor, chove muito pouco. As áreas em amarelo, que são aquelas que tem sol o dia todo, se ampliam nessa sexta-feira. Então, desde o nordeste, Tocantins, vindo aqui nesse corredor até o sul do país, o tempo fica firme. Tem pancadas isoladas previstas para cair lá na região norte, no sul de Goiás e também de Minas Gerais. Alerta para chuva volumosa entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Na região serrana do Rio de Janeiro, são esperados volumes bem elevados, entre hoje e amanhã, 100 e 120 milímetros. Bom, Fernanda, feito aí o panorama pelo Brasil, vamos falar agora de São Paulo. Quando é que o sol volta à cidade? Amanhã, ainda não, Laerte. Aliás, brilhando forte, sem nuvens, nem no sábado também. A frente fria já avançou para o Rio de Janeiro, mas muitas nuvens de chuva ainda chegam ao litoral de São Paulo. Acabou deixando o tempo fechado em toda a região metropolitana também. Aqui na capital, não vai ter chuva forte. Amanhã, apenas 5 milímetros entre garoa e chuviscos. Mas vamos ter frio, pouca amplitude térmica. Então, a gente vai sair de 12 graus, que é a mínima da madrugada. Vai ter uma elevação de apenas 4 graus ao longo do dia, chegando à máxima de 16. No sábado, poucas mudanças ainda, mas a gente pode dizer que no fim da manhã, a nebulosidade diminui. Mínima de 11 e máxima de 19. E no domingo, volta o sol. Aí, a elevação das temperaturas, um pouquinho, máxima para 23 graus. Ainda não é calor, isso só deve ocorrer a partir da semana que vem. Mas a gente vai atualizando tudo por aqui amanhã, com a previsão do tempo para o fim de semana. E vai ter um aperitivo sobre a primavera, que chega no dia 22. Combinado, então, Fernanda. Obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Obrigado e boa noite. Boa noite.